Originalmente produzida para a televisão, esta série apresenta evidências que provam a autenticidade da Bíblia Sagrada. Dirigindo-se a ambos os lados da controvérsia, especialistas expressam pontos de vista não apoiados pelos produtores ou por group publishing. A seguir, cenas de outros programas de Segredos Milenares da Bíblia. Série para colecionadores. Série para colecionadores. Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. A Arca de Noé. Houve uma inundação mundial? No topo de uma montanha na Turquia Oriental, escondido sob uma geleira, há um importante elo com o nosso passado distante. Relatórios dizem que há um barco de madeira de 5 mil anos de idade com estábulos e jaulas a bordo. A partir de testemunhos oculares, vocês descobrirão pela primeira vez a verdade por trás da antiga lenda da Arca de Noé. Vocês verão fotos incríveis e imagens de satélites nunca vistas, que fornecem incríveis e novas provas sobre o mistério que reside no topo do Monte Ararat. Vocês ouvirão relatos fascinantes de testemunhas oculares de pessoas que viram e fotografaram o antigo barco. Esse programa nos dará informações excitantes que irão clarear essas questões que têm intrigado historiadores e cientistas por milhares de anos. As antigas lendas poderiam ser verdadeiras. Essa é a Arca de Noé? Houve um dilúvio universal que cobriu a terra inteira, como a Bíblia afirma? E como teria sido para Noé e sua família enfrentar a maior catástrofe que o mundo conhecer? Realmente aconteceu um grande dilúvio universal? Nesse caso, de onde veio a água e para onde ela foi? Admitindo-se que os fósseis de plantas e animais podem provar que houve uma inundação global que destruiu a humanidade na época de Noé, não seria lógico admitir que haveriam artefatos humanos nas camadas sedimentares ou nos depósitos de carvão representando essa civilização pré-diluviana? Se não conseguimos achar tais artefatos, então essencialmente a história do dilúvio de Noé é pura ficção. Onde estão as evidências desses artefatos humanos? Nossa busca pela Arca de Noé não pretende ser uma missão religiosa. Acima de tudo, essa é uma busca arqueológica para determinar se este antigo mistério é verdade ou fábula. Enfim, nossa busca é para encontrar a própria Arca. A Arca é provavelmente o artefato religioso mais conhecido e mais debatido do mundo. Pesquisadores e estudiosos da Arca levantaram muitas perguntas sérias e controvertidas sobre sua possível descoberta. Os avistamentos relatados da Arca no Monte Araraty, na Turquia, são delírios de fanáticos religiosos? São talvez apenas relatos de testemunhas oculares inocentemente enganadas? Nesse caso, como explicar a madeira e os artefatos antigos encontrados no alto dessa montanha árida? Durante muitos anos pensamos que as respostas finais a essas perguntas estavam perdidas no tempo. Mas agora, tecnologias científicas modernas e explorações arqueológicas estão começando a desvendar muitos dos segredos da história de Noé a muito esquecidos. Algumas pessoas argumentam que a história da inundação global de Noé, assim como grande parte da Bíblia, não passa de antiga lenda com pouca base, na verdade. Mas quando cientistas e linguistas partiram em busca de fatos, surgiram achados surpreendentes. Charles Berlitz, autor de vários livros, incluindo O Barco Perdido de Noé, é um renomado linguista e tem estudado o relato do dilúvio de Noé detalhadamente. A história de Noé e do dilúvio são praticamente idênticas em todos os diferentes tipos de linguagens antigas, seja persa, babilônica, egípcia antiga, chinesa, sânscrito. A única coisa que muda, ocasionalmente, é o nome de Noé. Não apenas aparece na Bíblia cristã, mas também no Alcorão, a Bíblia do Islã. Lá é contada a história de Noé, ou Nu, em árabe, que escapa do dilúvio em uma arca com sua família. Esses relatos certamente ajudam a apoiar a lenda de Noé, mas existe alguma evidência arqueológica que fundamenta essas histórias? O relato do dilúvio é encontrado em tabuletas cuneiformes, babilônicas, acadianas e sumerianas, que agora se encontram no Museu Britânico. Elas datam aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Mas existem relatos mais antigos do dilúvio encontrados em caracteres individuais chineses. Esses caracteres chineses datam de muito tempo. Encontramos as formas mais antigas de caracteres chineses em vasos de bronze. São vasos cerimoniais e a escrita se encontra dentro dos vasos. E a escrita leva o nome de escrita de bronze. Esses vasos de bronze datam da época da dinastia Shan, cerca de 1700 antes de Cristo. Apenas 600 anos depois do dilúvio. Um estudo das tradições universais e dilúvios revela que há mais de 200 relatos. Também descobriu-se que essas tradições são universais em sua distribuição e têm muitos elementos em comum. Encontramos evidências históricas, tanto de Noé quanto do dilúvio. 272 menções, para ser exato, em todas as civilizações e culturas do mundo, incluindo as culturas aztecas e incas que os espanhóis encontraram no Novo Mundo. Apesar de todos os antigos relatos reportados, a maioria das pessoas pelo mundo achava que a história da Arca era apenas uma velha lenda. Parte do problema era que havia apenas um relato escrito amplamente conhecido sobre a Arca de Noé, a Bíblia Sagrada. A credibilidade da história de Noé foi fortalecida a partir de uma fonte improvável, de uma maneira totalmente acidental, por esse homem. Em meados de 1800, George Smith, um gravador profissional, costumava passar suas horas de almoço no Museu Britânico. Eu não era um arqueólogo formado, mas tinha uma enorme fascinação por coisas de natureza histórica. Meu interesse especial era para com artefatos da antiga Assíria, apesar de nunca ter estado nessa parte do mundo. Eu tinha lido intensamente tudo disponível a respeito das culturas do Oriente Médio e estava totalmente cativado pelo assunto. Como frequentador assíduo, Smith havia ficado amigo do diretor do museu, que se impressionou com a inteligência e o entusiasmo desse homem. Foi oferecido a Smith um trabalho especial. Era preciso alguém que juntasse algumas das 25 mil tabuletas com uniformes de argila, desenterradas na antiga cidade de Nínive, datando do sexto século antes de Cristo. Os dez anos seguintes de minha vida foram passados juntando essas antigas tabuletas de argila. Mas era mais do que um complicado quebra-cabeças. As inscrições daquelas tabuletas que eu traduzi provocaram um profundo efeito no mundo da arqueologia. Em 1872, após uma década de trabalho, Smith se deparou com um relato de um barco que sobreviveu a um grande dilúvio e repousou em uma montanha. De uma pomba que foi enviada e que não encontrou um lugar para pousar. A história contada nessas tabuletas, conhecida como o épico de Gilgamesh, coincidia exatamente com a história de Noé na Bíblia, sugerindo que o relato bíblico era bem mais do que uma ficção lendária. Os achados surpreendentes de Smith suscitaram muita curiosidade científica e reacenderam um enorme interesse público a respeito da arca e sua possível descoberta. De acordo com a Bíblia, ninguém acreditou em Noé e seu aviso de um grande dilúvio. Então, quando tudo começou, os espectadores que estavam ocupados, ridicularizando Noé e sua família, não se preocuparam quando a chuva começou a gerir. O aguaceiro foi muito além do que podiam ter imaginado. O desprezo foi esquecido e a preocupação se transformou em medo. Mesmo entre os oito a bordo, a incerteza crescia. Por ser o tipo de homem que era, Noé se compadeceu deles, mas sabia que não havia outra escolha, a não ser seguir as ordens de Deus. O desprezo foi esquecido e a preocupação se transformou em Noé e seu aviso de um grande dilúvio. Noé e seu aviso de um grande dilúvio. Ficou escuro e nublado durante a longa tormenta. Então, o primeiro surgimento do Sol foi uma revelação. O chamado de um grande dilúvio do Sol foi uma delúvio. Noé e seu aviso de um grande dilúvio. O que é que está acontecendo? Ainda e seu aviso de um grande dilúvio. Por que, você, você é um aviso de um aviso de um pão? E o que? Muito bem. O que é que está acontecendo com isso? Tá certo, eu sei lá. Não, não. Então podemos sair logo da arca? Não, ainda não. O senhor revelará os seus planos quando chegar a hora. De fato, eles continuariam a flutuar na arca por mais sete meses. Havia apenas oito passageiros humanos a bordo da arca. Mas havia milhares de animais para serem alimentados e cuidados durante os muitos meses no mar. Parece uma tarefa quase impossível. Poderia ter sido feito? Dentro da arca é de se esperar que fosse muito, muito escuro, principalmente por causa da tempestade. Sob tais condições, os animais da arca provavelmente comeriam menos, dormiriam mais e em muitos casos seria de se esperar que hibernassem. Combine essa quietude com falta de alimentação, sono, escuridão. Tudo isso se juntaria de modo que a família de Noé seria mais do que adequada para cuidar dos animais até por um ano. No Gênesis, lemos que as águas se ergueram e que todas as montanhas altas sob o firmamento inteiro ficaram cobertas. As inundações são um fenômeno natural da natureza. Poucas partes do mundo estão livres de seus efeitos devastadores. Mas o relato bíblico do dilúvio de Noé fala a respeito de um grande desastre universal. Um dilúvio global requerendo bilhões e bilhões de metros cúbicos de água. Podemos achar alguma prova de que realmente aconteceu? Inundações grandes e pequenas são parte integrante da natureza deste planeta. Existem muitas indicações de inundações na antiguidade, mas pessoalmente questionam uma única e poderosa inundação cobrindo a Terra inteira com água durante 150 dias. Existem muitas evidências de uma catastrófica inundação universal. A maioria dessas evidências está nos registros fósseis. Fósseis de animais e peixes no mundo todo foram encontrados enterrados em posições de natação, repentina e catastroficamente preservados em um dado momento. Um dos achados fósseis mais fascinantes que mostram animais em posição de natação incluem rinocerontes, hipopótamos e zebras queimados em cinzas vulcânicas em Nebraska. E na Escócia, toneladas de peixes foram encontradas em posição de terror, barbatanas esticadas e olhos protuberantes. Um outro cemitério de fósseis em Geisertalte, Alemanha, mostra uma mistura de plantas e insetos de todas as zonas climáticas. Quando esses tipos de fósseis são encontrados juntos, costuma indicar uma inundação global e enterro rápido. Em uma inundação global que destruiu toda a humanidade, certamente se esperaria encontrar alguns artefatos da civilização anterior ao dilúvio de Noé. Então, o que o registro fóssil mostra? Artefatos humanos pré-diluvianos foram encontrados? A resposta parece ser sim. Esse pote de ferro, agora exposto no Museu de Arkansas, foi encontrado incrustado em um pedaço de carvão na fábrica de energia elétrica municipal de Upanahoma em 1912. Achei esse sino num pedaço de carvão quando jovem e alimentava uma fornalha na Virgina do Oeste. E deixei cair um pedaço grande de carvão e quando se quebrou, havia algo saindo dele. Nos meses seguintes, eu extraí esse sino. O sino mede aproximadamente 18 centímetros. Tem um deus pagão em cima e um padaro de ferro. E o sino funciona muito bem. Com o tempo, eu descobri que é feito de latão e bronze. Mas arsênico, sódio e antimônio, que não são encontrados em ligas que temos nos Estados Unidos hoje. Historicamente, esse sino cerimonial pagão é muito bem descrito no relato do Gênesis encontrado em 4.22, que diz que Tubalcaim era um artífice de latão e ferro. Portanto, isso provavelmente é um objeto de uma civilização pré-diluviana e poderia ter sido levado pelo dilúvio de Noé até o carvão. Esse antigo martelo manufaturado foi originalmente encontrado em junho de 1934 no Texas Central, perto da elevação Uplift. Eu levei esse artefato ao laboratório Theo, em Columbus, Ohio, o mesmo laboratório que analisou as pedras da Lua. A análise dos elementos mostra que é 96,6% ferro, 0,74% enxofre e 2,6% cloro. Os físicos nos dizem que, sob as condições atmosféricas de hoje, não se pode combinar cloro com ferro metálico. E, no entanto, aí está. Pesquisas indicam que a atmosfera pré-diluviana é a única explicação plausível para o forjamento dessa liga metálica. Devido às condições pré-diluvianas da época de Noé, esse martelo foi forjado na geração de Ituba-Ucaim e Noé e depositado no dilúvio universal da época de Noé. E quanto ao próprio Monte Ararat, onde a Bíblia afirma que a arca pousou? Se ele tivesse sido submerso, como a Bíblia diz, que todas as montanhas foram, podemos ver alguma evidência de que isso realmente aconteceu? Notei duas coisas em particular no Monte Ararat, de um ponto de vista geológico, que indica que essa montanha vulcânica de 5.200 metros esteve embaixo d'água. Primeiro é a ocorrência em cima do Monte Ararat, chamada de almofada de lava. A almofada de lava é uma formação particular que ocorre quando a lava fundida emerge da terra abaixo d'água. Isso indica que a montanha esteve embaixo d'água. Em segundo lugar, encontramos cristais de sal no Monte Ararat, que só poderiam ter se formado embaixo d'água. Esses cristais de sal, encontrados na elevação de 4.300 metros, indicam que pelo menos até a linha de gelo e neve permanentes, essa montanha esteve embaixo d'água. Então, as evidências se somam, indicando que provavelmente houve de fato uma inundação universal. Parece cada vez mais que os eventos em torno da história bíblica de Noé podem, de fato, ser verdadeiros. O devastador dilúvio universal de Noé, juntamente com os legendários 40 dias e 40 noites de chuva, é uma das histórias mais duradouras e dramáticas da Bíblia. Mas, ao aceitar essa história do dilúvio como verdadeira, nos deparamos com algumas perguntas muito difíceis. De onde veio toda aquela água? Como ela subiu e cobriu toda a massa de terra? E depois do dilúvio, para onde ela foi? Lembrem-se, não estamos falando aqui de uma pequena quantidade de água. A Bíblia diz que ela era suficiente para atingir 6 metros acima do pico da montanha mais alta. O primeiro capítulo do Gênesis descreve especificamente um firmamento ou atmosfera que Deus criou ao redor da terra. Ao descrever as águas acima do firmamento, A escritura sugere que nos momentos antes do dilúvio havia uma cobertura de vapor de água em volta da terra. Algo como espessas nuvens de chuva que ajudavam a moderar a terra e a proteger o seu clima. A ideia de uma camada de vapor de água cobertura envolvendo a terra parece um tanto estranho, mas, de fato, coberturas são bem comuns entre os planetas de nosso sistema solar. Vênus, Júpiter e Saturno, todos têm uma cobertura de nuvens em velocidades gasosas espessos os envolvendo. Se a terra tinha tal cobertura, quanta chuva ela poderia ter produzido? A cobertura de vapor teria precipitado no máximo 12 metros de água diretamente. Mais ainda, a água liberada por erupções vulcânicas durante o dilúvio teria mantido uma chuva pesada caindo durante 40 dias e noites, ficando mais leve à medida em que começou a existir nosso atual regime de tempo. Nossos especialistas indicaram que o grande dilúvio começou e a água veio de três lugares. Fontes subterrâneas jorrando, chuva vindo da cobertura acima e água dos oceanos existentes se derramando sobre a terra. Mas o que teria provocado essa série de incríveis eventos? Uma teoria proeminente sugere que procuremos a resposta além do céu. Ao observar as luas e planetas de nosso sistema solar, fica claro que muitos deles passaram por períodos de bombardeamentos pesados de meteoros. Mesmo na terra, com seu alto grau de erosão, foram descobertos mais de 100 antigos locais de impacto. É certamente plausível que um desses resultou em uma série de cataclismos que levaram ao grande dilúvio. Como causa específica da inundação e dos violentos abalos terrestres, a teoria do meteoro é das mais plausíveis. Para explorar ainda mais o assunto, procuramos o diretor aposentado de um dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa, o Dr. Walter Brown. Podemos ver em nosso planeta 17 aspectos muito estranhos que podem agora ser sistematicamente explicados como sendo o resultado do cataclismo de um dilúvio global cujas águas se romperam de câmeras subterrâneas com uma liberação de energia excedendo a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explanação nos mostra quão rapidamente as maiores montanhas se formaram. Ela explica os depósitos de carvão e óleo e a rápida deriva dos continentes. No piso do oceano existem enormes valas e centenas de fendas e vulcões. Isso explica a formação de camadas e da maioria dos fósseis dos mamutes congelados, a assim chamada Era Glacial, e os maiores cânions, especialmente o Grand Canyon. A terra pré-diluviana provavelmente tinha apenas um enorme supercontinente coberto com viçosa vegetação. Havia mares e rios principais. As montanhas eram menores que as de hoje, mas talvez com 2.700 metros de altura. De acordo com a teoria da hidroplaca, a terra pré-diluviana possuía muita água subterrânea, cerca de metade do que tem agora em nossos oceanos. Essa água era contida em câmaras interconectadas, formando uma placa delgada esférica com cerca de 800 metros de espessura, talvez a 16 quilômetros abaixo da superfície da terra. A crescente pressão da água subterrânea esticou a crosta, como um balão se estica quando a pressão de dentro aumenta. Fazlas na crosta começaram com uma agachadura microscópica, que cresceu em ambas as direções a uns 5 quilômetros por segundo. A agachadura, seguindo o caminho de menor resistência, circundou o globo em aproximadamente 2 horas. À medida em que a agachadura correu, ao redor da terra, a crosta superior de rochas se abriu com um rasgo em um tecido esticado. A água subterrânea estava sob extrema pressão devido ao peso dos 18 quilômetros de rochas se pressionando contra ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Ao longo da ruptura, circundando o globo, fontes de água se projetaram supersonicamente a quase 32 quilômetros em direção à atmosfera. O borrifo dessa enorme fonte produziu chuvas torrenciais como a terra jamais havia experimentado antes ou depois. A Bíblia afirma que todas as fontes das profundezas jogaram em um dia. E ela descreve esses eventos de 5 mil anos atrás que agora podemos ligar cientificamente. Parte da água se projeta acima da fria atmosfera. Se converte em cristais de gelo. Produz grandes pedaços de gelo enterrando, sufocando e imediatamente congelando qualquer animal, inclusive os mamutes da Sibéria e do Alasca. As fontes de alta pressão provocaram erosões na rocha em ambos os lados da agachadura, produzindo volumes enormes de sedimentos provenientes dessa água enlameada na terra toda. Esses sedimentos aprisionaram e enterraram plantas e animais formando um registro fóssil. Essa erosão ampliou a fenda. A largura ficou tão grande que a rocha comprimida abaixo da câmara subterrânea se projetou para cima, fazendo nascer a cadeia mesoceânica que envolve a terra com a costura de uma bola de baseball. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água abaixo delas, deslizaram morro abaixo, se afastando da ascendente cadeia atlântica. Depois as placas continentais, em lenta aceleração, terem alcançado a velocidade de 72 km por hora, encontraram resistências, se comprimiram e enrugaram. A porção de hidroplaca que enrugou para baixo formou as fostas oceânicas e as que enrugaram para cima formaram as montanhas. É por isso que as maiores cadeias de montanhas são paralelas às cadeias oceânicas das quais deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem das cadeias oceânicas, abriram bacias oceânicas muito profundas, para dentro das quais as águas do dilúvio se retraíram. Nos continentes, cada depressão ou bacia ficou com água até a borda, produzindo lagos pós-diluvianos. A demonstração da maciça catástrofe mundial da Antiguidade que acabaram de testemunhar, apoia a história bíblica do dilúvio em todos os detalhes. Durante sua longa aprovação no mar, Noé e sua família tinham a sua fé, mas muito poucas respostas. Quanto tempo iria durar a inundação? Encontrariam terra antes de ficarem sem comida para si e para os animais? Se tiver terra lá fora, ela a encontrará. Primeiro, Noé enviou um corvo para ver se havia terra seca em algum lugar. Mas o corvo apenas voou por ali, provavelmente se alimentando de fragmentos furtuantes. Então, Noé enviou uma pomba da arca para buscar terra seca que pudesse ter aflorado acima da superfície da água. Mas a pomba voltou, não tendo encontrado um lugar de repouso. Mais tarde, a pomba foi enviada novamente. Dessa vez, ela voltou segurando um ramo de oliva em seu bico, indicando que a água do dilúvio tinha baixado. A arca ficou no mar durante longos meses, esperando que a tempestade parasse e as águas baixassem. Agora, oito meses após o dilúvio começar, outros picos de montanhas descobertos começaram a ficar visíveis. Noé e sua família seguiram as ordens de Deus e continuaram a bordo da arca para sua segurança e a dos animais. Era seu único lar e abrigo. Foi no décimo mês que Noé subiu na parte mais alta da arca. Ele subiu no teto para poder ver em todas as direções de onde a arca tinha pousado. A paisagem deserta ainda mostrava a fúria da inundação devastadora. Ainda se passaram mais seis dias antes de Noé achar seguro o bastante para sair da arca. Ao todo, Noé e sua família ficaram a bordo da arca durante 365 dias. E as criaturas da terra foram libertadas novamente. A confiança de Noé no comando de Deus foi um enorme ato de fé, mas foi uma fé bem recompensada. Noé e sua família foram os únicos humanos a sobreviver ao grande dilúvio e devido a fé de Noé o Senhor prometeu nunca mais trazer tamanha destruição. E pela primeira vez na terra colocou um arco-íris no céu selando sua promessa à humanidade. O relato do dilúvio de Noé foi uma provação comovente e dramática para Noé e sua família. Mas podemos encontrar alguma verificação científica de quando o dilúvio ocorreu e alguma documentação com relação ao arco no céu? Todas as datas que são dadas na Bíblia, especialmente aquelas dadas por Noé, são baseadas na lua e no sol. Podemos, com a astronomia e o conhecimento que temos hoje, voltar e duplicar com precisão o que ele viu no céu. Ao fazer isso, descobrimos que Noé entrou na arca num domingo, 14 de maio, 2345 a.C. O relato bíblico nos diz que Noé deixou a arca depois de ficar nela 365 dias. No segundo dia, depois de sair da arca, ele construiu um altar e um grande arco apareceu no céu. Ao examinamos o céu naquele ano, descobrimos que houve um eclipse solar ao alvorecer, um fenômeno terrível e assustador. Um computador pode mostrar o que ele viu no céu naquele dia. Gostaria que seguissem comigo por alguns minutos enquanto duplicamos os eventos que Noé viu. Olhando para esta tela, vocês verão o horizonte. Em outras palavras, qualquer coisa abaixo desta linha está abaixo do horizonte ou o que Deus teria visto. Acima do horizonte seria o que Noé teria visto. A grande mancha é o sol. Nós já estamos progredindo para 4h54 da manhã. O sol está começando a nascer. 5h08. Notem como o sol está subindo e ao mesmo tempo a lua está começando a ocultá-lo. Nós movemos para 5h22. Vocês veem como está começando a se formar um arco no céu? Um lindo arco? Então movemos para 5h30 da manhã e temos um arco que está começando a desaparecer novamente. Mas isso teria sido muito mais espetacular porque o sol encurva os raios de luz ao se aproximar do horizonte. Portanto, teria sido uma visão assustadora para Noé. Igualmente espetacular no céu do ocidente se teria visto no arco-íris, talvez. E aí vocês têm precisamente no computador o que Noé viu naquele dia. Apesar do bíblico dilúvio global ainda ser debatido nos círculos científicos, numa catástrofe universal explica melhor a maioria dos fatores físicos da Terra. igualmente convincente são os artefatos encontrados no carvão e depósitos sedimentares, assim como os quase 300 relatos culturais de inundações e a evidência astronômica. Todos eles concordam e apoiam o relato bíblico do dilúvio. Essa história é mais do que um relato de um homem, sua família e um zoológico cheio de animais sobrevivendo a uma catástrofe mundial num grande barco. É o relato do julgamento de Deus de um mundo cheio de pessoas que seguiram o seu próprio caminho. Dida a proteção misericordiosa de Deus para com os poucos que o seguiram. Deus ainda quer que tenhamos fé ao seguir. Se ele estivesse mandando fazer uma arca hoje, você estaria trabalhando ao lado de Noé ou você seria um dos céticos? Algo a se pensar. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto